Veja o Senhor Que história bom eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou um palhaço sem querer Veja o Senhor Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, um mundo sem flor Um circo sem igual Onde todos representam o meio mal Onde a farsa de um palhaço é maravilhado Ah, um palco da ilusão Me deu o coração Me entreguei amor e sonho sem saber E o palhaço pinta o rosto pra viver Veja o sol E a quem diga que o palhaço é Um grande circo apenas um ladrão O coração de uma mulher Veja o sol Que história bom eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou um palhaço Espera a hora de sonhar Ah, um palhaço Ah, um mundo sem flor Um circo sem igual Onde a farsa de um palhaço é maravilhado Onde todos representam o meio mal Amor e a farsa de um palhaço Amor e sonho sem saber E o palhaço pinta o rosto pra viver Veja o sol E a quem diga que o palhaço é Um grande circo apenas um ladrão O coração de uma mulher